Voltamos a falar sobre a explosão de um banco na região de Cascavel, no Paraná. Seis criminosos foram mortos nesta madrugada. O repórter Cícero Bittencourt tem mais informações. Cícero, no carro que os criminosos usavam havia explosivos? O esquadrão antibombas já chegou? Ainda não. Eles saíram de Curitiba, que fica a cerca de 500 quilômetros aqui de Três Barras do Paraná. E de acordo com a polícia militar, conversei com um sargento agora há pouco, ele disse que nas próximas horas, até às 11 horas da manhã, esse esquadrão especializado deve vir aqui para Três Barras do Paraná. Eu estou agora na frente da segunda agência bancária, que foi alvo desses bandidos. E aqui está o carro utilizado pelos bandidos, que inclusive está com dinamite e outros explosivos usados nesta tentativa de roubar os caixas eletrônicos e os cofres dessa agência bancária. A gente percebe, inclusive, no chão, que estão as armas também utilizadas pelos bandidos. A gente vê de longe que são armas de grosso calibre, que foram utilizadas nessa tentativa de assalto a essa segunda agência bancária aqui no município de Três Barras do Paraná. A gente percebe que também toda a fachada está destruída, todos os vidros foram quebrados. E a polícia, inclusive, conseguiu atingir dois assaltantes aqui em frente a essa agência bancária. Os corpos deles, inclusive, estão aqui ainda na calçada, não foram retirados pelo Instituto Médico Legal porque aguardam a chegada da perícia e também da polícia científica. Então, esse carro que está com as portas abertas foi o carro utilizado pelos bandidos para tentar roubar o dinheiro dessa agência bancária. O que a gente vê ali atrás, inclusive, são galões de gasolina, um artefato que, segundo a polícia, ia ser utilizado para abrir e queimar ali a porta do cofre, como se fosse uma espécie de maçarico com compressão de ar e também explosivos dinamite que estavam sendo utilizados dentro do carro. A gente lembra que a polícia já desconfiava dessa ação e, numa grande operação de inteligência, conseguiu bloquear, impedir que os bandidos levassem o dinheiro das agências e, nessa intensa troca de tiros, seis pessoas acabaram morrendo. Um dos bandidos, inclusive, já estava fugindo numa área rural aqui da cidade e acabou morrendo depois que o carro em que ele estava, também carregado dinamite, explodiu. Então, o corpo desse sexto assaltante morreu carbonizado numa estrada rural aqui perto. Volto com vocês. Sílcera, era exatamente sobre isso que eu gostaria de perguntar para você, porque a gente tem as imagens, durante a madrugada, desse carro que pegou fogo e houve uma grande explosão. Então, durante a troca de tiros, esse carro que aparece nessa imagem com essa forte explosão era o carro da fuga que foi atingido e acabou explodindo por causa da dinamite que tinha dentro. Exatamente. Essa é a informação repassada pela polícia militar aqui do Paraná. Cinco bandidos teriam sido mortos aqui, em frente a essas agências bancárias, mas um deles teria conseguido tentar escapar. Ele estava, então, numa área rural, numa estrada de terra. A polícia foi atrás desse criminoso, disparou contra o veículo dele e, como o carro estava carregado com explosivos e dinamite, nessa troca de tiros o carro acabou explodindo e a pessoa que estava dentro morreu carbonizada. Mas todas essas informações ainda serão confirmadas mais adiante pela polícia militar, porque disse a polícia que não sabe se outros bandidos também participariam dessa ação e conseguiram escapar. A informação que a gente tem é que nenhum policial militar ficou ferido durante essa ação.